Rapaz, se você quer fazer comigo, eu quero é muito mais do que hoje eu tô sorvendo, hoje eu quero só alegria Vou parar com você, vai começar a porcaria Aí, tá lá o golpe, tá lá, ó Pum, pum, putaria, pum, putaria, pum, putaria Chega em nós, quem é finge gritarão? Entendeu? Você não é? Verdade, eu tô nessa palavra Falei, cara Falei, eu ir mexendo a merda Ficou você não? Aí! Vou chamar aí Sapeguinha Eu quero você, não sei quem tem É todo jeito, se sapeguinha 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 Eu vou para a ousadinha, eu vou para a caixada, o que é você? Hoje eu quero sair, a minha namorada, foi sozinha, eu vou casar com ti, caro. Pai, pai, você que contraia a sua namorada, você que está pensando em fazer isso, faça um serviço bem feito. Não deixe rastro pelo caminho, você que pensa que é a onda, deixou uma namorada em casa, está aqui no bairro e fazendo acontecê-la, cuidado que ela pode estar na sua casa, dando para o seu melhor amigo. Você que pensa que é a onda, por meio, a melhor amiga dela, cuidado que ela pode estar dando até do seu irmão. Porque a mulher não traz! Mulher não traz! Mulher não traz! Mulher n'ai, mulher n'ai, mulher n'ai, mulher n'ai, mulher n'ai, mulher n'ai, só ai cuidamos, olha ai você menina, mulher n'ai, mulher n'ai, mulher n'ai, mulher n'ai, a mulher que tá cansada de apagar pro homem, levanta ela, grita eu, a mulher que tá cansa e deixe Hoje é o dia de você esquecer seu ex Hoje é o dia de você se libertar Hoje é o dia de você se dar valor Chega de ser traída, te apanhar mas vai passar Sabe por que eu falo isso? Se o teu ex não te quis Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Tem um monte de pão de terela Se ele não te quer Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Se ele não te quer Se ele não te quer Eu vivo com as mulheres com vergonha olhando pra mim Tá com vergonha de cão Desculpa de novo a dizer Toda essa piranha que pega a fugir Tá com vergonha de cão Desculpa de novo a dizer Pera da vida Pera da vida